O fim de ano é marcado pelo aquecimento do comércio em diversos segmentos. A avicultura e a suinocultura estão nesse meio. Essas duas atividades do setor agropecuário vivem um bom momento e pode ser ainda melhor, então, com a chegada das confraternizações, segundo o analista de Pecuária e Safras e Mercado, Fernando Iglesias. Vamos ver. O desempenho, quando nós olhamos para a carne suína, é muito positivo. O desempenho está indo muito bem, os preços realmente estão patinando um pouquinho, mas, de qualquer forma, em termos de volume, temos um desempenho muito favorável ao longo desse ano. Estamos conseguindo pulverizar os nossos mercados de exportação para a carne suína. O mercado interno também muito aquecido nesse final de ano. Então, temos boas notícias para a sua agricultura brasileira. Temos um bom desempenho das exportações. O Brasil hoje é a melhor alternativa global de fornecimento. A Europa atravessa problemas com o seu rebanho de suínos. Estados Unidos também tem problemas, tem desafios para o seu setor carnes. E o Brasil vai despontando com a melhor alternativa de fornecimento global. Então, o momento é muito interessante para o setor carnes aqui do Brasil e oferece uma perspectiva muito saudável aqui para o mercado brasileiro. É época de consumo. É uma época muito aquecida em termos de consumo. É uma época muito favorável para vender os cortes suínos, essas aves natalinas, essas aves de final de ano. Então, é um momento muito favorável para a indústria. É um momento para a indústria crescer em margens. O grande problema agora para esse final de ano não está nem nas vendas de carne. Os preços até estão avançando. O grande problema agora nesse final de ano que surgiu está novamente relacionado aos custos de nutrição animal, com o aumento dos preços do milho chegando nesse final de ano, gerando problemas para o setor. Então, além das vendas muito positivas, nós temos que ficar, tem que acompanhar de perto, ficar em alerta com relação a essa estrutura de custos que agora, novamente, está inflacionada.